I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, já é 8 horas na pista 8 horas de viagem, né amor? Gente, estamos acabando E você acha que a gente tá chegando? Falta mais umas 5 horas ainda pra andar Nossa Meu Deus, cara, é longe pra caramba A Anny mora no fim do mundo Morava, amor A Anny morava no fim do mundo, meu Deus do céu Não morava, se escondia Gente, é longe demais, cara Gente, é 13 horas 13 horas de viagem É muita coisa Agora a gente vamos parar pra comer um pouco, né? Vamos só que a gente pega E eu continuo rouco de novo Continuo rouco A Laurinha Graças a Deus não deu trabalho nenhum, gente Não deu trabalho nenhum, né filha? Tá quietinha Tá quietinha no carro A Anny também tá dando um monte de coisa pra ela comer Então, bora com nós comer Bora Obrigado Gente, quem tá comigo nessa viagem É meu tiozão aqui, ó Meu pai Tá comigo nessa viagem Tá sendo maravilhoso viajar junto com ele Junto com a minha comida, né? Entendeu, tio? Já tá bem É bem pensativo, né? É bem pensativo Agora eu vou parar um pouquinho pra comer, almoçar E quando eu vou começar a viagem Deus te abençoe O que ele quer Bora Gente, vamos ver o que tem pra almoçar hoje aqui no restaurante Tem arroz Tem arroz Feijão Normal Arroz Colorido Macarrão Aqui não tá escrito o nome Mas deve ser um escondidinho Alguma coisa Farofa Pastelzinho Aqui deve ser brinjela recheada Aí tem uma carne de panela com batata Aqui é churrasco, gente, ó Acho que é frango assado Linguiça assada E carne assada Aí aqui já vem sobremesa Essa agul Esse aqui eu não sei o que que é Deve ser pavê E abóbora, né? Doce de abóbora aqui E aqui tem muita salada, gente Aqui eu acho que é maionese Salada de alface Salada de pepino Feijão Cavalo com bacon e cebola Nunca vi, gente Será que é bom? E rúculo E saladas normal, gente Aqui agora tem beterraba Mais alface Tomate E vinagrete Eu nem sei o que eu vou comer Vou pegar pra mim e pra Laurinha junto, né? E ela come junto comigo Então bora comer Inédito Eu achei uma pessoa Que come mais que o Reginaldo O tio dele, gente Olha isso Ele acabou de pegar o prato dele Acho que ele foi lá pegar salada Mãe, ele foi pegar outro prato com salada Gente, ele come mais que o Reginaldo Olha isso Agora eu vou apanhar pro Reginaldo Eu que vou servir hoje Eu tô com vergonha Esse é o meu prato Hoje eu tô fitness Ali, ó O tio do Reginaldo Eu vou confirmar que ele pegou dois pratos Hoje mora Manda o cara dele E o Reginaldo também Eu que peguei pra ele Ele também tá fitness, gente Olha o meu Homem que tá mundo Nossa, olha o meu Olha a cara dele Olha Ai, o Reginaldo Deixando envergonhado Como é que eu, cara? Como é que você? Então tá, né? Vamos comer e ver Vamos comer e ver Bom dia, meus amores Tudo bom? Gente, chegamos ontem Super tarde, meus amores A gente não conseguiu gravar pra vocês Tudo sobre a viagem Porque a gente tava super cansado Depois daquela parada do almoço A gente só parou mais uma vez Pra trocar a fralda da Laurinha A gente não ficou parando Porque a gente queria vir rápido A viagem foi super longa, gente Foram quase 14 horas de viagem Gente, isso mesmo Foi super longa Então eu não consegui gravar muito pra vocês Durante a viagem Mas aí quando a gente chegou aqui Já tava meia-noite Aí escureceu, né? Aí todo mundo Até todo mundo abraçava todo mundo A gente não conseguiu gravar pra vocês A nossa chegada, assim Até porque a gente foi bastante emocionante A gente tava com bastante saudade de todo mundo Então a gente não gravou Mas aí então Hoje a gente vai gravar pra vocês certinho Todo mundo A gente vai estar apresentando pra vocês Gente, queria falar pra vocês Que eu até postei no Instagram Sobre o encontro do Reginaldo com a avó dele Gente, realmente foi muito lindo Foi muito emocionante O Reginaldo vai estar apresentando a avó dele pra vocês Pra vocês que estão vendo ela novamente Então vamos lá Que a gente vai adiantar tudo pra vocês Gente, só uma coisa que eu queria falar da Laurinha, gente A Laurinha, ela não estranha o colo de ninguém Aí quando ela chegou aqui Como ela tava no carro já injuriada Acho que cansada de ficar dentro do carro Quando ela chegou aqui Ela viu aquele monte de gente Tudo esperando ela Ela estranhou, né Ela começou meio que querer chorar Mas aí depois, gente Deu o que? Quinze minutinhos Ela já foi no colo de todo mundo Ela abraçou todo mundo, sabe Todo mundo amou ela Ela é tipo aquela criança Que gosta de todo mundo E todo mundo gosta dela, sabe Gente, ela foi um amor E aí ela ganhou um monte de presente Da avó dela Da mãe do Reginaldo Eu vou mostrar tudo pra vocês também Tudo que ela ganhou Vou mostrar tudo, gente Então bora comigo Os amores Vou começar aqui então Apresentando a família do Reginaldo Vou começar aqui Tá o Igor Que vocês já conhecem Esse é o pai do Reginaldo Cícero Gente, a mãe dele não tá aqui Ela tá trabalhando agora Mas quando ela chegar A gente mostra ela pra vocês também Aqui tá o Reginaldo E a avó dele, gente Que vocês Que vocês estavam esperando Muito pra ver Ela arrumou o cabelo Só pra aparecer pra você Prendeu aqui com o grampinho dela Olha que lindo Eles daram um close na dona Cisca Tá uma beleza mesmo Tá com saudade, mãe? Manda um beijo lá pros pessoal O pessoal tudo tá com saudade de você Manda Faça um beijo Um beijo, galera Manda Manda um beijo Assim, ó Eles tão vendo Precisa fazer assim Precisa Que nem o bebê Manda um beijo Um beijo, galera Gente, aqui tá o outro Irmão do Reginaldo, Yuri E essa é a namorada dele A Lívia O Instagram dela vai tá Na descrição Meus amores Aqui eu queria mostrar pra vocês Olha só que linda A caixa que a Laurinha ganhou Cheia de presente Meus amores Quem fez essa caixa Foi a Lívia E os presentes de dentro É da mãe do Reginaldo Gente, olha só Gente, olha só Que caixa linda Que ela fez Meus amores De unicórnio Pra Laurinha Olha esses detalhes Eu achei muito linda, gente Olha isso Ficou muito top E aqui, gente Veio Esse kit aqui, ó Que vem a colônia Vem o shampoozinho Acho que vem o creminho E um protetor solar, gente E é bom que dá até Pra nadar dentro, né? É, o Reginaldo falou Que dá pra Laurinha nadar Aqui, gente Na banheirinha Olha só aqui tudo E aqui vem o coelhinho Vem essa bonequinha Que a Laurinha já amou Ela não tira mais do colo Essa bonequinha E veio esse ursão grandão aqui A mãe do Reginaldo achou Que a Laurinha ia se assustar Com esse urso Mas não, gente Ela amou esse urso E ficou muito linda mesmo Essa caixa, gente Você já tá passeando, filha? É, tá passeando com o tio? Olha a felicidade dela, gente Ficando com o tio dela Que alegria, modésio Tchau, tchau Eu tô no mercado agora Faz muito tempo que eu não vinha nesse mercado E a gente vai pegar aqui agora Umas frutas, verduras e legumes Pra Laurinha Ela acabou de acordar Ela tá lendo o colo do Igor E aqui eu vou escolher então Umas frutas e umas verduras Aqui as frutas estão bem bonitas Pra ela comer Porque ela come bastante fruta E eu vou escolher aqui agora pra ela Gente, olha só Vou mostrar pra vocês aqui agora O que que eu comprei de verdura Aqui tem dois alfaces É um diferente do outro Aqui tem um quilo de maçã E aqui tem dois quilos e seiscentos de batata Aqui tem beterraba Maçã, gente Acho que aqui também tem um quilo e seiscentos de maçã Aqui tem pocã Que o original não pegou Tomate E aqui tem dois maços de couve Certo? Agora a gente tá aqui pra pegar algumas carnes Algumas misturas Meus amores Que vamos chegar aqui na casa da mãe da Anny Entendeu? Pra Anny ver a mãe dela A avó dela A irmã dela E... Fala Laurinha O que foi? Eu tava dormindo mas eu acordei O que foi? Fala... Oi meus amores Tudo bom com vocês? Manda beijo Manda beijo Manda Eu vou te falecer no canal Gente, vocês não tem noção Corrida que a gente tá hoje A gente tá aqui agora Mas a gente já fez tanta coisa hoje Que foi, Fia? Fala Fala Não deixa eu falar, gente Fala O que você quer? A gente já foi a ver o salão Onde vai ser a festa Vai ficar com o vídeo de amanhã Tá bom, não tem Então a gente já mostrou o espaço Que o meu espaço Pra vocês verem E a gente já foi no mercado Já foi comprar algumas coisas Eita 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 E aí a gente chegou aqui agora A gente já almoçou aqui com a minha mãe Com a minha avó E eu vou estar mostrando eles pra vocês E outra coisa Muitos de vocês comentam aí Quem chegou ultimamente no canal Comenta E a gente já mostrou a família Você nunca mostrou a família Gente, eu já mostrei eles em uns vídeos antigos Vou mostrar agora de novo Pra quem chegou agora então Gente, vou mostrar pra vocês então agora Essa é a minha mãe Pra quem não conhece Muitos de vocês já conhecem Então quem não conhece Essa é a minha mãe A Sônia Esse é o nome dela Gente, a gente ficou nove meses Nove meses longe Meus amores Foi nove meses difícil, né mãe? Mas a gente falava sempre por telefone Pela chamada de vídeo Ela também sempre vendo a Laurinha E pra quem não sabe também, gente A Laurinha é a primeira neta dela também Assim como a Laurinha é a primeira neta Da família do Reginaldo Assim como a Laurinha é a primeira neta Da família do Reginaldo Ela é a primeira neta da minha família também E o Reginaldo gritou no fundo A avó Coruja também Todas as mãos da Laurinha Coruja E essa daqui é a minha avó Que é a mãe da minha mãe Também, gente Nove meses também Me criou junto com a minha mãe A gente tinha que todo mundo morava junto aqui Nessa mesma casa Tô meio cansado O brinco não saiu Gente, ela tá preocupada Que o brinco dela não saiu Peraí, gente Deixa eu mostrar o brinco da minha avó Ela quer que mostra o brinco da minha avó Olha aqui o brinco dela, gente Gente Ela morreu lá pra sua perfume Isso não apareceu no vídeo Perfume Ai, meu Deus do céu E essa aqui é a minha irmã Gente, essa aqui é a minha irmã mais nova Fera Essa é a minha irmã mais nova Cacá, gente É Kawai Mas a gente chama ela de Cacá Pra quem não conhece também Muitos já conhecem Fala que a gente é gêmea Tira o óculos O pessoal te vê E fala que você é minha gêmea Todo mundo fala assim Nossa, você tem uma irmã gêmea, gente Eu acho que eu sou mais linda Eu sou mais linda E aqui, gente Pra quem não conhece Esse aqui é o Reginaldo Oi, gente, tudo bom? Ele, gente, também escomou os dedos Eu passei até perfume pra vocês Eu Eu e aquela mulher ali, ó É a dona... Ai, porque eu não falei o nome A minha avó é a dona Carlinda É a dona Carlinda É a dona Carlinda Gente, eu escolhi até o brinco dela Olha, eu escolhi esse brinco Eu falei assim Não, coloca um brinco Vai que... Porque ela tá solteira, gente Ela tá solteira Vou deixar o telefone dela na descrição Eu vou deixar o telefone dela na descrição Isso aqui é um velhico Gostou Tá gostando, né? De se ver ali, né? Você vai aparecer com um monte de gente, viu? Mas vai aparecer assim Tudo que eu faço Pisserinha, sai Vai aparecer tudo ali, ó Tudo Eu vou colocar tudo isso aqui no canal Olha só Beijo pra todos Aê Beijo pra todos os fãs Isso aí Manda um beijo pra todos os fãs Manda um beijo pra todos os fãs Ah, fez até o... Manda Cacá, dá um beijo pra todos os fãs A Cacá, dá um beijo Aqui, Cacá Manda um beijo pra todos os fãs A Cacá tá solteira Essa aqui tá solteira, gente Tá solteira, Cacá? Tá solteira Vai sair Vai sair relacionamento sério Vai relacionamento sério Vai relacionamento sério Com o dentista, lá Vou deixar o Instagram da Cacá Aqui na descrição do vídeo Vai lá seguir ela, gente Vai lá seguir a Cacá Segue, segue a Cacá É a cara da... Só que ela é mais feia Gente, agora eu queria mostrar uma coisa pra vocês Olha que lindo que tá aqui, gente A hack da minha mãe Só tem foto da Laurinha, gente Olha que foto mais gostosa essa daqui Quando ela tinha... Acho que ela tinha uns dois meses Aqui ela não tinha nem um mês ainda, gente Nessa foto aqui, ó Olha essa outra aqui que gostosa que ela tá E essa daqui é a minha mãe e ela Olha só que foto linda E aqui, gente, sou eu Há cinco anos atrás Cinco anos atrás? É, uns cinco anos atrás A gente devia ter uns quinze anos nessa foto aqui Nessa aqui também Olha só que foto antiga, gente Até feia a foto E esse quadro aqui, gente Foi eu que fiz na época Tipo artesanato Que eu adorava fazer essas coisas Olha só Tá meio ridículo, né, gente? Mas tá aí ainda E olha só que bonito que tá aqui Tchau, tchau